Onde eu andava lá nas trevas do pecado Um desgraçado pelo mundo eu paguei De vez em quando eu dormi embriagado Quando acordava estava dentro do xadrez Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou Até de bala tenho meu corpo marcado Tinha prazer quando estava em confusão Pela estrada ver meu sangue derramado Quase que morro sem Deus, sem salvação Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou Beber cachaça para mim era delícia Bebia tanto até cair para trás De vez em quando dava trabalho a polícia Quase que morro nos braços de Satanás Agora eu dou glória a Deus Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou Glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou Era devoto auxiliar de macumbeiro Um pesciado, mentiroso e abenço-luto Quando eu ganhava pela rua algum dinheiro Eu só gastava com cachaça e com charuto Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou Passei no mundo as maiores amarguras Até que um dia o evangelho eu aceitei Examinando as sagradas escrituras Achei Jesus, que do inferno me salvei Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou A glória do amor, glória a Jesus